Feijoada, aqui no restaurante de Branca de Neve. Branca de Neve é aquela peça boa que tá ali, ó. Flipando ali, ó. Ô, Branca, cebola e tomate. Branca de Neve. Vai ver a feijoada que eu vou comer daqui a pouco. Oi? Torcedor do Santa Cruz, Branca de Neve. Olha o chapéu. Terceira divisão, mas meu amigo. Ai, deu no primeiro. Eu sou terceiro, deu no primeiro. Pior que é. Mas assim mesmo. Vou comer a feijoada, vocês vão ver a feijoada que tem aqui em Branca de Neve. Vamos aqui a feijoada. A saladinha do jeito que eu gosto. O salzinho aqui, ó. Agora eu vou manjar, hein. Tão disfarçado. Tão disfarçado. Tão disfarçado. Tão disfarçado. Tão disfarçado.